Agora aí vai o homem da XJ, levanta a boa! E só falta uma coisa, coloque as costas afiradas na posição vertical, colhe a mesa, aperte o sítio e pronto, vamos! Salsal rapaziada! Estamos nós, no avião! Aqui não dá para trocar ideia rapaziada, sabem como é que é? Aqui quem vos fala é Filipe da XJ6 da Portugal. Boa tarde, boa tarde! Estamos em nome da TAP Portugal, membros da Star Alliance, as boas-vindas a bordo. A nossa viagem para o Porto durará duas horas, pedimos que apertem os cintos de segurança, André tem as costas das cadeiras e levantem as luzes. A TAP Portugal, enquanto share com os seus parceiros da Alliance, desejas uma viagem agradável, obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores, Capitão Pedro-Provençal e da XJ6, A TAP Portugal e da XJ6, membros da TAP Portugal, A TAP Portugal e da XJ6, membros da TAP Portugal e da TAP Portugal. Diz-se parceiro isso e tentando deixar esses modelos se reuniam. Abre a construirrea contra a TAP porto E deixa eu levantar esseoi da Star Alliance, Para �J6 e três a vez a pressão, Ata meio destino ao Porto. Está para pegar a cocheira com seu parceiro, deixe-me um bom dia. Obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos ver quando é que está porra levantada. As janelinhas são tão pequenas. Janelas picarruxas. Agora vamos dar a maltinha. Turbinas aí. Acelerar e vamos embora. Acelerar e vamos embora. Siga. Está bem. Está letinho. Passaginho. Vai ficar um bocado abanado. Olha lá para baixo. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Olha lá para baixo. Olha lá para baixo. Ai, ai, ai. Quem escorrega tão bem cá, hein? O Filipe da XJ6 nas alturas. O Filipe da XJ6 nas alturas. E a Abrada. Já se vê tudo pequenino lá em baixo. Olha lá para baixo. Mas ele é de igualdade. Vai ficar cerca. O que é isso? O que é isso? Olha só que paisagem linda, e a asa subiu lá para cima. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Vai ser um frango-churrasco que vão servir. Vai ficar compridinho o vídeo. Olha só, olha só. 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 Olha só.